Agora eu vou queimar você e sua própria urina e depois enviarei Merian para ser abusada por árabes salvagens muitas e muitas vezes. Olhe para mim, nos meus olhos. Por favor, Deus. Deus não está aqui. Somente eu. Seu desgraçado, eu sou um serifo de Noth-en-Rap. Não é mais. Não! Você é um homem difícil de matar, John. E eu agradeço a Deus por isso. Muito bem, pessoal. Sei que estão cansados. Mas vamos continuar caminhando. Quero encontrar um esconderijo até o pôr do sol. Te vejo em Sheld, tá? Eu te vejo lá. E isso nos torna Foras da Lei. Então, se alguém quiser sair, acho que já é tarde demais. Deixe-me ajudar com isso. Vamos embora. Até que estou animado de me sentir um Fora da Lei. É a coisa mais emocionante que já aconteceu comigo desde, ah, bom, pensando bem, desde sempre. Sabe, quando eu estava no deserto, eu só pensava em voltar aqui e ficar com você. na nossa mansão, comendo, bebendo, sem fazer muita coisa. Agora nós somos fugitivos. E eu sou líder de uma revolução. Por essa eu não esperava. Eu sim. É uma bela floresta. Não fomos devidamente apresentados. Meu nome é Tung. Yahya, Ibn Ah Omar. Oh, se importa se eu traduzir? Chamá-lo de John? Parece o final perfeito, não acha? Mas não é. O destino tem seu papel. E o curso natural das coisas é que, quando uma história termina, uma outra começa. Estou muito feliz de tê-lo encontrado. Você se sacrificou tanto. Mas se o povo precisa que os lidere para sair da escuridão em direção à luz, eu lhe ofereço um cargo no mais alto posto de Nottingham. Se você aceitar, terá a gratidão eterna da igreja. E a minha. Minha cidade, meu povo, desde que o ladrão e seus comparsas foram caçados até se esconderem, nós tivemos que enterrar nosso bom xerife. Mesmo assim, Nottingham ainda queima com os incêndios da revolta. O meu batismo foi de fogo, mas eu sou grato a esta causa, porque ela me levou até a minha verdadeira vocação, servir à causa da paz, como o xerife de Nottingham. E isso tem apenas um final comigo, de pé sobre o corpo de Robin Hood. Bem-vindo à grande mesa, xerife. Não, 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 não.